E aí galera do programa Motivação, mais um programa Motivação pra vocês e sabe onde eu estou hoje? No centro de treinamento Car7, é isso mesmo, hoje vamos ter a entrevista aqui com um grande amigo meu, Felipe Miqueletti o detentor do cinturão brasileiro de kickbox, tudo isso pra vocês aqui no programa Motivação Tá dando risada já né, bom, mais um programa Motivação está no ar e dessa vez aqui com o Felipe Miqueletti Felipe, prazer cara, obrigado aí, pode ficar tranquilo que a gente não vai sair na porrada hoje, tá vendo? Bom, Felipe Miqueletti é o detentor do cinturão brasileiro de kickbox, e esse programa Motivação vai trazer pra vocês aí de casa tudo sobre o kickbox, desde o início da carreira do Felipe, mas também falando um pouco sobre o esporte e sobre como funciona a preparação de um atleta, motivação pura né? Com certeza É isso daí, Felipe fala pra nós agora um pouco sobre o kickbox, como que ele funciona, as modalidades como que é esse esporte que hoje, né, hoje no nosso país está começando a crescer bastante né? Com certeza Primeiro, antes de começar assim falando simplesmente né, e o objetivo do kickboxing eu queria até tirar a dúvida de algumas pessoas as pessoas que muitas vezes não acompanham luta, não praticam existe uma dúvida entre o Muay Thai e o kickboxing são modalidades diferentes, na verdade o Muay Thai, ele provém da Tailândia o Muay Thai é uma arte marcial, tem toda uma filosofia, enfim, é uma arte criada pra guerra o kickboxing é uma modalidade que vem do Karatê então o kickboxing é uma modalidade esportiva de contato um esporte de contato o Muay Thai é uma arte marcial na verdade os dois mesmo não tem nada da mesma coisa com a outra porém, é eles são um pouco parecidos assim, de repente, nos métodos de treinamento e de luta em si então, a grosso modo falando, de uma maneira mais simples também o Muay Thai é uma modalidade onde são vários socos, chutes, joelhados e cotovelados até chamam de arte das oito armas, né, que estão com as duas mãos, os punhos, os cotovelos, os joelhos e as canelas, os pés, né, no caso dos chutes já o kickboxing, ele não tem as cotoveladas como uma regra válida da modalidade então eu não posso aplicar as cotoveladas além disso, o Muay Thai também, eu poderia clinchar, ou seja, segurar o adversário e submetê-lo às joelhadas então eu travo o adversário e submetê-lo às minhas joelhadas, a aplicação delas coitado dele, né? é, chico, eu vou... já o kickboxing, não então eu não posso segurar em alguns eventos, você pode segurar, aplicar um golpe, por exemplo, uma joelhada e tem que soltar então, basicamente, a diferença, assim, falando em termos de golpe e tal, de regras é essa, existem muitas outras coisas, mas basicamente isso, tá só pra simplificar mas enfim, o kickboxing, ele também tem algumas divisões então ele é dividido em três modalidades de tatame que são realizadas, não só praticadas, mas a competição é realizada no tatame que seria o musical format, que é uma apresentação com música muitas vezes a pessoa apresenta sozinha com alguma... num chaco, com espada, enfim sim existe o... o light contato, na verdade o semi-contato ou point fight, que é o sistema de pontuação você toca o adversário, os juízes pausam a luta e marcam o ponto tem uma modalidade de olimpíadas que é meio parecida isso, o sistema, o método de pontuação, um pouco parecido com o karate shotokan isso, isso mesmo ou taekwondo, que é modalidade olímpica, né, que são modalidades olímpicas sim e existe também o light contato, o light contato é uma... é basicamente a mesma coisa o sistema de pontuação também, então eles tem o marcadorzinho lá que marca a pontuação por top cada um dos atletas porém, a luta não se interrompe, ele não para a cada ponto, então a luta é contínua enfim, além delas, existem três modalidades de ringue também, são três divisões do kickbox, mas de ringue, que seria o full contact, o low kicks e o K1 então no ringue, essas três divisões são assim, o full contact, eu posso aplicar socos e chutes acima da linha de cintura, acima da linha do quadril o low kicks já tem como golpes válidos também, os low kicks que seriam chutes na coxa chutes na região da coxa, tanto por fora quanto por dentro e o K1 é um pouco mais completo, são vários também ajoelhadas, né, os chutes baixos e os socos soldados de mão e alguns outros golpes, mas basicamente isso então o kickboxing englobe envolve todas essas seis divisões aí nossa, é bastante divisão é, muita coisa para explicar também e na verdade é assim, o kickboxing ele vem da onde? o kickboxing é um karatê americanizado, digamos assim entendi, entendi e tem faixa etária de idade para se praticar? para praticar? hoje, né? hoje em dia hoje em dia sim, é recomendado que crianças a partir dos sete anos existem projetos sociais, existem pessoas que trabalham com crianças mais novas a partir dos cinco, muitas vezes mas é recomendado que a partir dos sete anos a maior idade é ótima hoje em dia a criança está muito avançada, com cinco, seis anos já consegue fazer alguns movimentos mas a criança está numa fase de desenvolvimento, uma fase motora que ela consegue combinar os golpes, combinar de repente os movimentos por exemplo, ela conseguiria, falando de basquete, ela conseguiria quicar uma bola e ela conseguiria correr mas combinar os dois, por exemplo, correr quicando uma bola, já é um pouco mais difícil isso, então a partir dos sete anos é uma idade ótima, onde ela já consegue combinar esses movimentos então para a luta é um pouco mais fácil também, até por exercício cognitivo conseguir assimilar as coisas e coordenar os movimentos mas não tem limite de idade, depende muito de cada um e vai até é, até quem conseguir fisicar mas a modalidade é extremamente, as aulas na verdade são extremamente ajustáveis e adaptáveis a pessoa tem alguma lesão, alguma dificuldade, motora a idade já não permite que ela faça exercícios muito intensos tem problema que é extremamente ajustável e adaptável uma dúvida do pessoal de casa é uma dúvida minha, quando se trata de uma criança de sete anos de idade, praticar uma arte marcial só que, como é que funciona no kickbox? tem todo um preparo, realmente tem uma precaução bem maior não é como antigamente, antigamente era porrada mesmo hoje em dia é completamente diferente você mesmo estava conversando comigo um tempo atrás aqui que as modalidades elas vem se ajustando cada vez mais hoje a precaução de questões assim, da aula né, não do lutador profissional o lutador profissional ele submete algumas coisas diferentes algumas técnicas diferentes porém para o pessoal de casa que quer iniciar não é aquele bicho de sete cabeças né não, de forma alguma as pessoas ainda, infelizmente, tem uma imagem meio errada assim né tem aquela, não sei se de repente porque assistem as competições e a competição é como você mesmo disse, na verdade o atleta de alto nível então o esporte de alto nível não é sinônimo de saúde tá eu sou competidor, eu sou atleta, eu pratico a modalidade mas eu treino forte para completir eu estou extremamente preparado para isso só que às vezes você tem alguma lesão, a luta gera algumas lesões ocasionadas pelo impacto, pelos golpes mas, a pessoa que quer praticar de repente por bem estar, por saúde é possível e até mais recomendável né então, na verdade sim, muitas pessoas nos procuram porque querem emagrecer, porque querem de repente ter uma qualidade de vida melhor atividade de aeróbia né, sensacional né não, exatamente, ou de repente, ó professor eu quero desenvolver mais a flexibilidade eu estou com os movimentos, os músculos um pouco mais atrofiados ou enfim, eu gosto da técnica, eu quero aprender a técnica, eu vejo o luto, eu acho legal, eu quero aprender aplicar as técnicas, não precisa bater forte, mas eu quero de repente aprender a técnica é totalmente seguro, então as pessoas nos procuram muito mais para isso do que de repente para serem competidores ou faixas pretas né, por exemplo realmente é aquele negócio que é o programa, motivação né motivar de uma forma diferente, de repente você não se vê à vontade dentro de uma academia mas você pode se ver à vontade dentro de um ringue e nem sempre dentro de um ringue para um combate mesmo e sim para um treinamento para ter uma desenvoltura melhor em questões de qualidade de vida mesmo né quando falamos assim qualidade de vida, muitas das vezes as pessoas buscam o kickboxing para sair do sedentarismo sim para ter uma motivação diferente, pô eu não quero ir lá na academia fazer musculação mas eu quero fazer um treino do kickboxing que tem uma desenvoltura melhor ou seja né, é mais tranquilo, não é aquele negócio maçante de todos é um pouco mais dinâmico né é dinâmico e assim, de repente o treino é muito variado na verdade nós temos métodos e métodos de trabalho formas diferentes de aplicar as aulas de fazer exercícios em dupla, exercícios sozinho ou com um grupo de pessoas, todos trabalham juntos então acaba sendo, nas aulas, acaba sendo uma atividade extremamente cooperativa né, então o kickboxing, a luta, a arco marcial em si é uma atividade competitiva para quem compete para quem é lutador, para quem é competidor, atleta, enfim mas isso, isso acontece quando você está em cima do ringue mas mesmo assim ainda existe a cooperação você com o seu técnico, você com o seu preparador físico antes de chegar no ringue então a atividade ela é totalmente cooperativa então nós precisamos disso né, as pessoas que estão no treino precisam uma das outras para conseguir se ajustar, conseguir aprender e assim por diante bom, isso é um pouco sobre o kickboxing, vamos falar da sua carreira Felipe, fala para nós aí, desde quando que você está no esporte do kickboxing desde quando que você está lutando, qual foi o início? eu comecei em 2006, foi a primeira vez que eu pisei numa academia de artes marciais eu sempre gostei, na verdade de luta e eu assistia os filmes né, eu praticava, eu gostava, eu brincava assim mas nunca tinha entrado, ingressado na arte marcial assim, de uma vez feito aulas né aí até quando eu era menor, meu pai e eu fizemos um saco de pancada improvisado assim com aquele saco de batata, areia, ficou duro pra caramba eu batia, machucava a mão mas ali foi quando tudo começou mas só em 2006 que eu resolvi entrar numa academia aí eu para praticar o kickboxing e em 2006 eu sou de 90 então hoje eu tenho 25 anos, em 2006 eu tinha 16 anos e ainda aos 16 anos, porém já em 2007 eu fiz a primeira luta, fiz a primeira luta amadora quanto tempo de treino? eu tinha uns, eu diria que uns 6 meses de treino mais ou menos rapaz, já foi é, aí eu já me envolvi, aventurei eu sempre quis né, na verdade eu entrei já querendo lutar porque eu achava legal e eu nunca fui uma pessoa muito competitiva até jogar, sei lá, baralho com você eu não ligo, sabe? mas a luta me chamou muita atenção assim, eu sempre gostei muito e pela plasticidade do esporte talvez, não sei mas aí eu fiz a primeira luta em 2007 com 16 anos ainda, depois fiz a segunda, já com 17 anos e assim foi até hoje foi indo e assim, no amador, quantas lutas? sabe, sabe? eu tenho, eu não sei exatamente se eu não me lembro é difícil, claro não, mas não são tantas eu tenho ao todo, eu tenho 44 lutas eu sei que profissionais eu tenho 11 profissionais eu tenho 11 e perdi 3 delas mas eu não sei exatamente quantas amadoras porque eu também luto boxe né, kickboxing e muay thai então eu não sei exatamente as divisões assim sim, sim, agora se não amador você, eu já começava conversando há um tempo atrás pra você chegar né, no profissional e hoje ser o detetor do cinturão brasileiro teve um caminho aí né, teve uma trajetória e hoje no ranking, amador qual a colocação que você tá? eu sou... na verdade não é no amador, no profissional né? é, no profissional eu sou campeão brasileiro da modalidade da categoria pesado até 94kg então nessa categoria eu sou o primeiro né, sou campeão abaixo de mim e eu que sou o detetor do cinturão abaixo de mim que é o primeiro do ranking mas eu tenho alguns títulos, eu sou campeão paulista, brasileiro desde 2009 e até hoje quantos anos campeão brasileiro? 2009, 2010, 2011, 2012? eu não sei 13, 14, 15 7 anos? 7 anos rapaz é limpo hein eu não estava lá lutando então deixei você, durante esses anos aí agora falando assim do profissional, 11 lutas 13 derrotas, foi isso? e a próxima luta é? eu tenho uma próxima luta marcada pro dia 5 de setembro contra quem? em Guarapuava, no Paraná contra um atleta chamado Guto Innocente que é um rapaz que já lutou no Strike Force, no UFC ele vem do kickboxing, ele me ligou pro MMA, fez algumas luta de MMA e tem um cartão bem relevante, o cara é muito experiente assim eu até acompanhava as lutas dele quando eu comecei a treinar quando eu estreiei no Amador assim, na Confederação Brasileira de Kickboxing que é a CDKB, a qual eu faço parte até hoje e eu assisti as lutas dele e todos paravam pra ver as lutas dele né e eu era um desses que assistia, acompanhava e admirava as lutas dele e é engraçado né, hoje saber que eu estou frente a frente com o cara e eles param pra ver a sua luta e o mundial? você conversou aí que vai disputar o mundial o mundial vai ser aonde? quando? qual que sua luta? não sabe ainda? é então, eu me classifiquei, o campeonato brasileiro me classificou pro campeonato mundial que vai ser em outubro, de 24 a 30 de outubro, na Sérvia, Belgrado na Sérvia então, provavelmente eu saio daqui próximo dessa data, do Brasil e vá pra disputar o mundial, se tudo der certo eu volto com o título tá, vai voltar com o título, nós vamos estar aqui pra gravar de novo não, com certeza bom, isso foi um pouco da história né um pouquinho só dessa história uma parte dessa história brilhante uma parte dessa história brilhante que você conquistou bom pessoal, voltamos agora aqui com Felipe Michletti e com Túlio Corrado Túlio, muito obrigado pela presença aqui no programa Motivação novamente bom, Túlio, conta um pouco como que é a preparação do campeão é difícil falar de preparação né, porque a gente começa a... primeiramente a gente tem uma reunião então, hoje em dia, uma preparação ela tá muito, tudo muito junto né tanto com fisioterapeuta, quanto com a parte técnica, quanto com a parte física sim então sempre no início de cada preparação a gente se reúne, decide o que falta a nossa melhor avaliação seria a luta que ele acabou de fazer então o que que falta, o que que precisa melhorar a partir de então é feito o planejamento mas basicamente o planejamento dele, o que a gente chegou né falando de uma forma bem da nossa área, ele faz uma periodização por blocos que a gente fala então o primeiro bloco, focado em força segundo bloco, que seria a parte específica focado mais na resistência e o terceiro bloco, resistência de... é... é... segundo bloco, desculpa, resistência e potência mas mais puxando pra potência e o terceiro bloco, seria a resistência de potência que entra bem na parte específica da luta entendi e tudo isso tem um tempo, quando a luta... hoje não é que nem você me falou num bate-papo lá né dando marca já pra próximo domingo a luta tem uma preparação de alguns meses isso aí leva quanto tempo mais ou menos? acho que ideal assim, ideal pra uma preparação dele seria de 3 a 4 meses de 3 a 4 meses e bom, falando aqui né a gente fica conversando e falando sobre a preparação vai levar o dia tudo e tem muita parte técnica aí que o pessoal de casa não consegue entender então acho que é melhor a gente mostrar isso daí ao vivo ali né ao vivo, vambora vou mostrar lá? agora eu não sei beleza? agora fica com algumas imagens então dessa preparação que o Túlio Corrá faz aqui com o Felipe Mecheleti o detentor do cinturão brasileiro do Kickbox aqui no programa Motivação vamos lá! 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 galera do programa Motivação esse foi mais um programa aqui pra vocês hoje falamos de Kickbox no CT do Adriano Carcetti gostaria de agradecer Felipe muito obrigado pela presença aqui no programa Motivação Túlio muito obrigado Felipe fala pra nós tem alguma data aí da próxima luta? tem! tem sim! então pra fixar aí pessoal eu vou lutar dia 5 de setembro em Guarapuava no Paraná no evento chamado WGP tá? esse é o maior evento das Américas de trocação de luta em pé de Kickbox né? é um evento que conta com atletas de nome e eu estarei fazendo minha luta lá dia 5 de setembro não percam! e o mundial? isso! mundial em outubro mundial em outubro na Sérvia em Belgrado na Sérvia eu gostaria de até aproveitar a oportunidade pra agradecer aí primeiramente a vocês é um privilégio estar aqui nesse programa poder participar do programa Motivação é um programa que eu também acompanho eu gosto muito então muito obrigado a toda a equipe de vocês e aproveitar a oportunidade pra agradecer a todas as pessoas que de alguma forma meus fãs e família e amigos que de alguma forma estão me fazendo correr atrás desse sonho aí que é disputar o campeonato mundial então estou me ajudando tanto financeiramente como me dando apoio, motivação, enfim agradecer também a todo esse pessoal se eu tiver mais um espacinho aqui por favor aproveitar também pra agradecer a Nutrimundo Sorocaba meus apoiadores né a Bad Boy Brasil e a toda a minha equipe Car7 Fight Team ao Túlio Corrá meu preparador físico Thiago Cesar fisioterapeuta Luciano Micheleti doutora Ana enfim uma série de pessoas aí que sempre me apoiam me acompanham me ajudam nos treinos em especial meus amigos e minha família sempre ao meu lado aí me apoiando muito obrigado a todos então tá certo esse foi mais um programa motivação hoje aqui com Felipe Micheleti obrigado até a próxima Julio brigadão até a próxima esse é mais um programa motivação pra vocês aqui de casa e aí galera do programa motivação aquele recado pra vocês que eu fiquei devendo bom vou falar aqui o Salão Maximus é um grande parceiro nosso aqui do programa motivação ele está com uma promoção exclusiva isso mesmo para os telespectadores aqui do nosso programa se quer garantir a sua festa o seu casamento o seu aniversário ou até aquelas datas comemorativas de finais de ano não deixe de entrar em contato com o Salão Maximus que está aqui no GC aqui embaixo é só conferir dá uma ligada e fala que é do programa motivação que essa promoção está fantástica isso é só pra vocês do programa motivação e agora eu gostaria de agradecer uma grande parceira Fabiana da Dap Laser Fabiana muito obrigado hoje eu estou aqui com o ar livre gravando mas eu gostaria de agradecer por esse presente fantástico aqui que é o logo do programa motivação isso aqui já vai para o nosso estúdio viu muito obrigado viu Fabiana obrigado pessoal da Dap Laser se quer um logo com qualidade igual esse aqui do programa motivação é só entrar em contato com a Dap Laser ligar lá para a Fabiana e falar olha vi lá no programa motivação quero igual tá certo? e bom pessoal agora também gostaria de agradecer o novo parceiro do programa motivação que é a Óticas Óticas isso mesmo muito obrigado por essa nova parceria aqui no nosso programa e bom é isso daí mas o programa não acaba por aqui sabe por quê? você quer acompanhar o programa diariamente entre em contato conosco como? acessando a nossa fanpage é isso mesmo acessa a nossa fanpage lá no Facebook acessa também nosso canal no Youtube é só se inscrever lá no nosso canal e ficar por dentro de todas as matérias fantásticas desse programa e se quiser saber um pouco mais sobre o meu dia a dia é só acessar meu Instagram bom pessoal muito obrigado pela audiência até a próxima e um bom final de semana a todos e um bom final de semana a todos Legenda Adriana Zanotto